Os quadros mostram até que ponto a criatividade é possível. As obras revelam a fauna e a flora da Amazônia. E o povo que mora neste ponto do país, representado pelas tacacaseiras e ribeirinhas do Amapá e Pará, toda essa criatividade é do professor artista Luiz Edevaldo Miranda. E tudo isso é feito nos momentos de lazer. A gente acredita que a inspiração, todos nós temos um pouco de criatividade. E quando a gente desperta essa criatividade, a gente utiliza o que tem próximo da gente. Isso aí é algo que a gente não pode buscar, estilizar, algo que faz parte da nossa vida, da nossa vivência. São 20 anos dedicados a esse trabalho extra, que gera emoção e estimula a criatividade do professor. Aqui, a matéria-prima é a madeira reutilizada, serragem e ouriço de castanha. E a gente considera que isso aqui está tudo inserido num parâmetro sustentável, ambiental, e que nada aqui tem uma repercussão que, se fosse descartado, agrediria de alguma forma. Ou seja, embelazaria apenas uma parede, seja onde quer que esteja. Além dos quadros talhados, recortados e lapidados com madeira, o professor Luiz Miranda também se aventura na pirografia. E nessa técnica, gosta de retratar pessoas. Como educador, Luiz busca, por meio das obras, garantir a inclusão de pessoas com deficiência visual. Você pode ver a expressão de um pouco da realidade de cada um de nós. Um pouco a gente está lá da infância, né? E ressignifica e transforma nisso aqui. Cria. Você dá uma outra forma a um elemento que foi, muitas vezes, um resíduo. Que é descartado, que pode até ter um impacto, e você transforma em algo que tem um significado totalmente diferente. Tchau, gente.